Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão por Aventas e Samambaias com um amigo de vocês, Alexandre Almeida. E pessoal, hoje eu vim aqui para trazer um vídeo que é, na verdade, uma reformulação de um vídeo antigo aqui do canal sobre os rizomas aéreos das samambaias. Então eu gostaria de explicar antes um pouco para vocês sobre a morfologia das plantas, que toda planta samambaia de dolceira, em sua grande maioria, mas claro que não em todas, incluindo os neofrolépes, tem rizomas aéreos, que são essas estruturas. E essa estrutura aqui, ela tem uma servidão. Para que ela serve, Alexandre? E eu vou chamar vocês agora para que, antes de mais nada, dêem um like, ativem o sininho, se inscrevam no canal e vamos ver muita coisa maravilhosa. Olha como elas estão lindas, estão maravilhosas. Vamos lá então, pessoal! Paixão por Aventas e Samambaias Então, pessoal, hoje eu vim aqui para fazer uma recapitulação de um vídeo anterior que nós temos aqui no canal do YouTube, que inclusive teve muitas visualizações onde eu falava das raízes aéreas. E, na verdade, pessoal, isso aqui não deixa de ser raízes, mas não é morfologicamente a raiz da samambaia, e sim o rizoma, porque isso aqui tem uma função na estrutura da planta. Hoje, no Brasil, toda a gente tem várias plantas nefrolépes, que na sua grande parte, na sua grande maioria, tem esses rizomas aéreos e ele tem uma servidão. Mas para que será que ele serve hoje para a samambaia? Devo cortar ou não, Alexandre? Então, eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, pessoal, hoje no Brasil nós temos algumas samambaias do gênero nefrolépes, as mais conhecidas e com maior número de cultivares são os nefrolépes exaltatas. Cultivaia é uma planta nova, uma samambaia nova que vem de esporo, de esporanjo, e dali nascem plantas diferentes. Para quem me segue lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui embaixo, porque se não me segue, está perdendo, hein? Eu mostro sempre, de vez em quando, um nefrolépes cor de folha de minhas semeiadoras de esporas, e ela tem as características completamente diferentes das plantas que originaram elas, das plantas-mãe. Inclusive, ela se assemelha muito a uma planta nefrolépes exaltata mini russel. Eu vou deixar aqui a foto para vocês, do lado, para vocês conhecerem. Essa planta linda também é um mini cultivar da samambaia americana. E só para deixar claro para vocês, quando a gente fala nefrolépes exaltata, a gente está falando das samambaias americanas, tá, pessoal? Só que nós temos vários gêneros aí de samambaia nefrolépes. Como, por exemplo, eu já falei anteriormente, nefrolépes pêndulas, que são as samambaias paulistinhas. Então, ali no canto estão as nefrolépes pêndula decumbens, que são as samambaias paulistinhas de método da folha bem pesada. E aí, pessoal, voltando ao assunto. Então, se vocês observarem, as plantas do gênero nefrolépes cor de folha, por exemplo, como, por exemplo, aqui a lemon boton, que todos sabem, eu já expliquei, que é a trança de cigana, ou confetão, como vocês quiserem chamar ela. Aqui do lado a gente tem o nefrolépes exaltata suzi wong. E, olha, vocês observem que ela tem aqui o risominha dela aqui, aéreo aqui, olha. Mas, Alexandre, para que serve o risoma aéreo? Então, pessoal, Esses risomas aéreos, pessoal, na verdade, eles têm duas grandes funções na taxonomia da samambaia. Número um é, obviamente, fazer o efeito de que? Reprodução da planta. Porque aqui no meio do vaso eu tenho aqui dentro a raiz, e aqui eu tenho os risomas. Então, como eu disse, são risomas aéreos. Porque a planta expande esse risoma no sentido de propagação inicialmente. Então, ela quer o quê? Ela quer se aproximar do solo para ela poder gerar novas plantas. Então, esse é um dos sistemas de reprodução da planta, até porque vocês sabem, como eu já expliquei, que plantas, por exemplo, cultivares dos gêneros, gêneros, vamos falar aqui dos neofrolépsis altata, como, por exemplo, a joelma. Essa aqui é a joelma. Ela não produz esporo, porque é um cultivar. Lembra que eu expliquei isso para vocês. Então, por ser um cultivar, não produz esporo. E aí, como é que a planta vai desenvolver? Então, ela precisa, ela precisou evoluir de uma tal forma, trazendo os risomas aéreos no sentido de propagação também. Então, quem tem samambaia há muito tempo, sabe que se eu tenho um risoma aéreo e ele encosta no solo, obviamente que vai nascer ali uma mudinha. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco com o neofrolépsis altata astro, que é uma outra samambaia também muito bonita, mas também que vem ali da samambaia americana, tá? E qual é a outra função? A outra função é justamente absorver a umidade do ambiente. Lembrem-se que samambaias precisam de quê? muita umidade para elas poderem desenvolver. Então, gente, devo cortar? Então, o que eu tenho para dizer para você? Se o risoma aéreo está seco, como este aqui, ele não tem mais a função dele para a samambaia, para a planta. Então, obviamente que você pode cortar ele desde que ele esteja seco. Mas se a planta está com os risomas aéreos verdes, além de fazer o papel de propagação e de reter a umidade do ambiente, ele também, gente, vai fazer a fotossíntese. Olha aqui, é verde. Se é verde, a estrutura morfológica da planta, a planta vai fazer a fotossíntese. Então, gente, não devemos cortar risomas aéreos. Por quê? Vai enfraquecer a planta. Tem um motivo para a planta estar soltando esses risomas aéreos. Então, com essa dica, ela fique de uma vez por todas respondida para todos vocês. Nós não devemos cortar os risomas aéreos. A não ser que ele já tenha secado e ele não tenha mais utilidade para a morfologia ou desenvolvimento da samambaia. Certo, pessoal? Então, aqui, pessoal, eu tenho que mostrar para vocês, na prática, o que o risoma aéreo pode fazer para a questão da reprodução da samambaia. Então, gente, para quem não conhece, esse daqui é um Nefrolépse exaltata astro. É uma samambaia também cultivar do Nefrolépse exaltata, das samambaias americanas. É uma planta muito lenta, gente. Ela é muito devagar. Muito cuidado com a água com ela, porque ela morre mesmo afogada, como as demais Nefrolépse exaltata. Mas ela aqui está super saudável, e eu tenho certeza disso, porque ela está cheia de bebês através dos risomas aéreos. Então, ela pegou, e ela propagou o risoma aéreo dela dentro do vaso, e está aí, ó, várias mudinhas que vêm através do risoma aéreo. Mas, Alexandre, por exemplo, se eu não tiver terra aonde eu tenho a minha samambaia, o que eu devo fazer, gente? Então, o que eu, de dica, trago para vocês é vocês pegarem e fazerem uns maços de esfagno lavado, aquele punhadinho de esfagno lavado, e você colocar no risoma aéreo. E aí, enrolar com um saquinho, manter a umidade, porque ele vai enraizar ali. E vai soltar a mudinha. Depois que a mudinha estiver bem enraizada, é uma dica, tá? Ah, tem uma raizinha, está soltando uma folhinha, eu acho que já está bem. Não está bem. Espera a planta desenvolver a tolceira. Você pega, tira, corta e coloca no substrato que vai nascer uma nova planta. Você vai fazer um novo clone da planta, né? Então, elas, na verdade, estão fazendo o quê? Clone delas mesmas. Então, é diferente, como eu expliquei, de você ter uma samambaia que nasce de um esporo, que é uma nova planta. Se a planta está nascendo de esporos, de esporanjo, para quem não sabe, são essas estruturas abaixo das folhas. Então, você vai ter a chance, ou, quem sabe, o milagre de ter uma nova planta. Como eu expliquei, com características diferentes da planta mãe. E aí, nascem o cultivar. Então, Alexandre, assim que nasceu a samambaia pluma? Foi assim que nasceu a rabo de fazão? A chuva de prata? Sim, gente, foi assim que nasceram. Então, são plantas que vêm de uma planta espécie, porém com características diferentes da planta mãe, por isso se dão o nome de cultivar. Então, quando você vê uma planta, por exemplo, Neufrolépse exaltata astro, o astro vai vir entre parênteses, e antes do astro, pode vir também a palavra CV, que significa cultivar. Olha só quanta coisa vocês aprenderam nesse vídeo hoje! Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido que não se deve cortar o rizoma aéreo das samambaias se estiver verdinho, a não ser se ele estiver seco, porque aquilo tem uma função. Não é à toa que a planta se adaptou, e existe hoje aquilo na morfologia dela, na taxonomia dela. Então, vou pedir para vocês, pessoal, também não esquecerem que é super importante que a gente leve para o nosso dia a dia os nomes científicos das samambaias, assim como as demais plantas, porque elas também são conhecidas no mundo inteiro através daquele nome científico. E assim você consegue adquirir outras dicas, até para o cultivo, conhecer um pouco mais da planta que você tem em casa. Hoje, o importante, na minha convicção, é eu conhecer mais e mais sobre a planta para que eu possa cultivá-la da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu não sumi, agora mais do que nunca eu vou voltar cheio de conteúdo para vocês. Não deixem de seguir lá no Instagram também, porque eu estou todos os dias lá. Dou super dicas e mostro as plantas melhores lá para vocês. O meu mundo de samambaia aqui, que graças a Deus hoje, elas estão ficando todas muito plenas novamente. É o período, o pós-verão aqui no Rio de Janeiro. Elas começam a ficar super encantadoras. E eu conto aqui com as visualizações de vocês, para que vocês conheçam as suas plantas lindas e maravilhosas. também, e até possam aprender mais e mais delas, que é o principal de tudo. Então, não esqueçam que o melhor adubo é a dedicação. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado.